Arqueiro Verde, Scorpion Isso é o que eu chamo de uma bela entrada Até sua alma vai queimar Iniciar Arqueiro Verde, Scorpion Arqueiro Verde Arqueiro Verde Arqueiro Verde Arqueiro Verde venceu Chegou a hora do grande final Arqueiro Verde, Scorpion Arqueiro Verde, Scorpion Arqueiro Verde, Scorpion Arqueiro Verde Arqueiro Verde Arqueiro Verde, Scorpion Arqueiro Verde 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 Chegou a hora do grande final. Arqueiro Verde, Coringa. Iniciar. Arqueiro Verde, Coringa. Vamos acordar? Arqueiro Verde, Coringa. Arqueiro Verde, Coringa. Arqueiro Verde, Coringa. Chegou a hora do grande final.